A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, manteve ação penal contra um homem denunciado por suposto desvio de benefícios de auxílio reclusão em Mato Grosso. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa recebia de forma fraudulenta os benefícios de presos e ex-presos mediante a falsificação de certidões carcerárias, previdenciárias e por meio da inserção de informações falsas no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social. Os prejuízos chegam a 19 milhões de reais. A defesa alega que o interrogatório policial é nulo, já que o homem teria sido coagido, sem pré-ventimação e sem a presença de um advogado a prestar depoimento na superintendência da Polícia Federal. A ministra Laurita Vaz negou o pedido. Ela explicou que não há ilegalidade patente no caso para que seja acolhida a pretensão da defesa. Ela destacou ainda que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região apontou trechos da denúncia, segundo a qual o réu tinha a função de recrutar advogados para se associarem ao esquema criminoso. O mérito do habeas corpus vai ser analisado pela sexta turma.